Eu vou falar de quatro grandes dilemas que impedem as pessoas de terem uma vida melhor. Se você se identifica com um desses dilemas, fica aqui que eu tenho um presente pra você. Se você é alguém que tem um dilema financeiro, problema com organização financeira, se você é alguém que tem problemas com procrastinação ou então precisa de mais tempo pra resolver algumas coisas, se você é alguém que está com problemas na sua saúde física, emocional e espiritual, e se você é alguém que tem problemas de relacionamento, tanto no amoroso quanto no fraternal, dos dias 19 a 23 de abril de 2021, eu vou oferecer o método VNC. O método VNC significa método vergonha na cara. Sabe por quê? Porque se você tem alguns desses dilemas, provavelmente você sabe exatamente o que fazer. Mas não faz. Por que não faz? No método VNC, eu vou relembrar você algumas coisas que você precisa fazer, eu vou ensinar algumas coisas que você não sabia que poderia fazer, e o que é melhor, eu não vou responder a pergunta por que você não faz. Eu vou te ensinar a fazer com um passo a passo de apenas 33 dias. Você vai perder essa oportunidade? Método VNC, de 19 a 23 de abril. clica em algum botão que tem por aqui para acessar mais informações e fazer a tua inscrição, tá bom? Te vejo por lá, valeu. Tchau, tchau.